Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o novo Saints Row, Saints Row 2022, um pouco atrasado em relação a galera que recebeu o jogo antecipado como sempre, mas eu também recebi a chave, então agradeço a desenvolvedora por ter enviado a chave para o canal. A gente vai estar jogando pela primeira vez na RTX 3080 Ti da Palette, em um Core 7, 12ª geração, 12700K, testando o desempenho do jogo, mas testando principalmente para ver se o jogo é um jogo que vale a pena a gente continuar e quem sabe fazer uma série lá na Twitch. Se inscreve no canal, se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve no meu novo canal também, o RB Computer, só conteúdo de pecismo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, se for comprar um Playstation 5, se for comprar um Xbox, comprando na Amazon, se ajuda o canal, tudo que você comprar pelo link se ajuda o canal. Entra no nosso grupo do Telegram e dá uma olhada na nossa planilha de promoções do Aliexpress, que tem muita coisa bacana lá para ser uma RTX 3070 da 51 RISC, que está muito baratinha lá, para ser uma boa oportunidade. Sem mais delongas, vamos lá conferir o Saints Row versão do PC. Então vamos lá pessoal, rodando em 4K com tudo no máximo. O jogo não tem DLSS ou FidelityFX, beleza? Então é um 4K nativo, talvez fique um pouco pesado até na 3080 Ti, a gente sabe como é a otimização dos jogos no PC. Nossa Senhora, qualidade de Ubisoft, né cara? Nossa Senhora, qualidade de Ubisoft, né cara? Isso é uma festa para os Saints, não é? O negócio com o Marshall é menos lucrativo do que antes de ser. Eu esperava que seus bosses fossem interessados em uma nova parceria. Tudo roxo, né cara? Tu não sabe se isso aí é um easter egg do Fortnite ou se é um jogo feito com os streamers da Twitch. Não dá para saber qual a intenção dos caras. Se bem que eu acho que o Saints Row sempre foi meio roxo, né? Cara, me parece tipo modelagem nível jogo de uma empresa mediana do PS3, só que rodando em 4K, né? Todo mundo dançando, né? Como é o padrão dos jogos hoje em dia. Eles estão lá, eu ia cair se eu fosse você. E aqui, a gente vai poder criar o nosso personagem, né? A gente viu isso aqui lá na live do BRKS Edu. Todos os personagens parecem que tem um gênero indefinido. Por exemplo, se você pega essa loura aqui, que é claramente uma mulher, você vê que o corpo dela não é um corpo de mulher. Então você vem aqui, gênero localizado masculino ou feminino, não muda absolutamente nada. Você pode até botar um peito aqui nela e tal, mas não muda muita coisa. É, o padrão dos personagens é mulher com cara de homem, mulher com corpo de homem, né? Só que você pode botar ela numa mulher normal, caso você queira. Então vamos jogar com essa mulher aqui e botar ela com o corpo de mulher normal. Ficou? Ficou. Tem muita opção aqui de customização. Ficou até maneiro. Um personagem que tivesse algum carisma, que tivesse um background, que tivesse uma alma e não uma porra casca vazia dessas aqui. Por mais que tenha um boneco, né? Não seja um jogo primeira pessoa. Não adianta nada você ter um boneco morto. Sem alma. Vamos lá. Antonio, glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. We'll talk of business later. We've got a party going on, so I'm going to keep this one short and sweet. Fuck the Panteras. Fuck the idols. Fuck Marshall. The saints are here to stay, baby. So, if you know how to shoot a gun or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Hey! Yeah! Yeah! Hey, guys! Ha, 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 ha! Bom. Vamos lá, né? A mulher caiu e o cabelo dela continua grudado na cabeça, né? Ha, sensacional. Olha lá. Então, aí provavelmente enterraram a gente vivo. E... Pode ser até que a história seja uma história interessante. Mas, na minha opinião, seria muito melhor apresentada caso a gente tivesse personagens que não fossem tão toscos. Alguns meses antes. Hello, and welcome to Marshall Defense Industries. We know it wasn't easy getting here. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled. And in doing so, proved that you were Marshall material. But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall. And I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make a profit. We make the world a better player. So how do we do that? With a little T.L.C. Technologically advanced weapons. Loose morals. And a culture of conflict. Now let's take a step through each of those lives. Why are you watching that now? It's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen. A legenda tá atrasada, né? This is no laughing matter. I don't like this legenda assim, não. Prefiro a legenda padrão, né? Mas... So stick to the plan, work together and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Let's get paid. Vamos lá com a nossa Lorona. Tá bonito o jogo, pelo menos. Pelo menos aqui, né? Tá bonito o jogo, pelo menos. Pelo menos aqui, né? É isso pra mostrar que o Suntro é um jogo... Um jogo... Vamos lá. Rola. Esse aqui pula. O cara tem sangue, né? Esse aqui ele é corre. Não, esse aqui ele chuta, não abaixa. Filha da puta, não abaixa. Não, não abaixa, cara. Não é possível. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o MSC Afterbunner porque tá dando umas caídas ali, ó. Já vou botar em 4K com tudo no máximo. 99% da placa de vídeo, né? Da 3080 TI. Ah, não, esse é meu amigo. Ei, você! Nós precisamos encontrar... F***! É melhor se arrumar, noobie. O time Bravo está pronta para entrar. Eu não estou exatamente pausando para o T-Time aqui. Mas eu estou aqui. Mas eu vou lá. Marcials, vamos lá. Você parece que você perdeu o pulo. Fale-se! Nós vamos usar esse APC para cobertura. Uma espelha de rolo. Beleza. Eu estou feliz de que você aprovou. Bailey, faça um pulo. Fale-se. 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 Agora vamos. Durante o brito. Vem, vem, vem! Fique-se, Pete. Deixe-se. É, vocês dois entram a correção multinationale e privada militar. Fale-se. Olha lá, aqui ela não sobe. Cara, a mira... A mira é... Ela vai direto no cara, mas se você quiser você pode tirar. Tipo assim, ah, não quero acertar o cara não. Você aperta o botão, ela vai direto no cara e fica travada. Esse é o padrão. Provavelmente deve dar pra desligar isso. Puta que pariu. Olha, eu disse que eu era bom com essas. Apenas desligue e pegue. Chopper, pegue ela antes que ele corte as ruas. Oh, meu Deus! O motor está acertado! E aí, Bailey! Bailey, pegue a gente para o seu lugar! Uau, 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 uau! Gwyn, Gwyn, você pode me ouvir? Qualquer pessoa! Espera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar. O lance da mira. O lance da mira. A mira precisa de desativado. A espada está desativada. Vai entender. É bizarro. Tu aperta o botão, a porra vai direto para o boneco, te atrapalha todo. Tu não sabe para onde o boneco vai apontar a porra da mira. É bizarro. Ou seja, eles estão todos mortos ou não há sinal. A melhor eu empurro e encontro o Nawali eu mesmo. Derrube o inimigo e recupere a vida. Vamos lá, punta! O Nawali quer eles todos mortos! O que nós fazemos para a renda. Olha lá, é muito ruim cara. Tu não sabe quando a porra vai no cara quando não vai. É tipo um Watch Dogs ainda pior, tá ligado? Qual o sentido de fazer um jogo desse aqui hoje em dia, cara? Olha lá, tu não sabe onde vai a porra da mira. é isso tudo é primordial. A menos eu não preciso usar uma camada. Ah! Tira! 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 Finalmente, fim do túnel. Gwen, olá, você me lê? Noobie, você ainda está vivo? Sim, eu ouço isso muito. Os Nualis pegam o salão em frente. Randevam com o resto de nós. Em um minuto, eu vou tirar alguns alunos primeiro. Eu lhe dei uma ordem. Está no meu caminho. Além disso, nós não queremos eles virem atrás de nós depois. Ok, mas na próxima vez que eu dou uma ordem, as únicas que eu quero ouvir são sim e ma'am. Entendeu isso? Ah, sim, ma'am. Porra. Para mim, sinceramente. Nem faz um jogo desse. Sério mesmo. Não sei quem isso aqui possa agradar. Olha lá, você não sabe quando a porra vai mirar no cara. Entendeu? Isto parece muito bem para dar uma vida honesta. Certo. Você fez uma vida honesta. os caras tudo igual todos são idênticos né vai cara isso é mulher narrando né que ela é pica e se você for should take out that barricade o movimento dela é jogo em primeira pessoa Ah... Hehe... Ha! Não consegui fazer isso no meu último trabalho! Noobie, por aqui! Olha isso! Estou feliz que você pudesse nos juntar. Vamos mudar! Temos que manter os caos de Nuali até que o time de Charlie arrives. Noobie, uma vez que nos derrubarmos o salão, você está na esquerda, enquanto o resto de nós mantém o centro. Flank? Mas eu posso... Sim, senhora! O salão está bem ao redor deste bando. Precisa e lembre-se o plano. Poderia ser um jogo sério, né? Que tivesse uma mira normal. Ok, time! Vamos lá! Ah, não. Ah, tudo bem. Eu sei que a proposta do jogo não é ser sério. Mas, porra, poderia pelo menos ser... Ser bom. Ah, tu não sabe pra onde a porra vai mirar. Se a porra vai acertar sozinho ou não. Onde está o time de Charlie? Estamos sendo perdidos! Tudo rápido! Nós vamos abaixo, nós vamos abaixo lutando. Oh, come on! É o meu primeiro f*** de dia. Relaxa, soldados. O time de Charlie está aqui. Sit em volta e deixe-nos fechar isso. Boa noite, gang. Caralho, meu Deus do céu, cara. Ah, agora que eu vi. Agachar é pra baixo aqui, ó. Perimeter seguro. Sim. Isso provavelmente é por causa da minha flanquinha. Uhum. Agora, vá lá e puxar aquele f*** de f*** fora. Ah! Vai surpreendeu. Esca com seus trisfeitos na zona. Cadê? Porra, eu estou... Um patrinho aqui. Sim. Ah, vamos lá. Sim. O que é necessário para um homem poder de beber uma bebida quieta hoje? Sr. Nuali, você vem comigo. Você realmente acha que você tem o que é necessário para me trazer? Eu quero dizer... sim. Sim. Ei, onde você vai? Eu disse que você está vindo comigo. Talvez eu não respeito a sua autoridade. Então respeito isso. Você colocou uma camada sobre essas camadas. Caralho! Não, não. Estude lá, Nuali. Não há onde para esconder. Você está envolvido. Você está envolvido. Faça fácil sobre você. O que é? Eu não encontrei ele. Não importa. Vá para aqui e recrutar. Nós temos o diabo que não há onde para correr. Estamos sabendo ele está na salina. Ele não pode ficar lá forever. Obrigado por ir. Eu te vejo em volta. Nós precisamos de apoio ação agora! Descente-se! Nós não temos tempo para o buraco de heróis. Não se preocupe, eu tenho isso. Se o jogo fosse zoeiro assim, mas se fosse bom, entendeu? Modelagem boa, a voz maneira, a voz ridícula do boneco. Gwen, nós temos um problema. Espere, o cavalo está vindo. Oh, porra! Come out with your hands up! Not today. Oh, porra! Caraca! Ah, você tem que parar de mirar. Tem que apertar o botão para ela poder mirar sozinha, entendeu? Bisonho demais! Tenha essa coisa ainda, para que eu possa matar os seus caras! Tá nervoso isso, cara. Horrível! Não, não foi bem! Ah, você não consegue mirar nas paradas. Nervoso, cara Que nervoso essa mira Meu Deus do céu Horrível, horrível, horrível Cara, olha, não dá, não dá, não dá Meu Deus, que mira horrível Senhor do céu Caralho, que coisa ruim, cara Meu Deus do céu Você tem mais coragem do que os braços Você é de verdade que eu faço Você é muito preguiçado Eu sou? Caralho, meu Deus do céu Se era pra ser uma piada Uma piada de muito mau gosto, né? Você tentou, eu lhe darei isso Pegue suas mãos no ar Galera, pra mim deu É o suficiente pra eu saber que eu não vou querer jogar Que eu não vou fazer série disso E que eu não recomendo que você Gaste seu dinheiro A não ser que você Sei lá Não sei, não sei porque alguém Gastaria dinheiro nesse jogo E você ainda pode mudar o teu boneco aqui de novo, né? Provavelmente Você pode mudar o teu boneco de novo Pra... Eu acredito que você pode mudar o boneco a qualquer momento, né? Pelo que eu vi Em algum vídeo aí Roupa íntima É uma foda, né? Roupa íntima Você tem a base de cima Material Cor Inferior Roupa íntima de baixo Cueca box Ah lá, a mulher usa cueca aí no game Nada mais normal, né? Bom, galera Essa aqui é a roupa da Marshall Não dá pra fazer mais... Bom Tem que liberando tudo Vou ficar por aqui Coloca aí nos comentários O que vocês acharam do jogo E... É isso aí Pra mim eu não gostei Achei a jogabilidade horrível Vozes chatíssimas Modelagem terrível Gráfico ruim Desempenho ruim Não sei quem possa agradar Grande abraço a todos E a nós tamo junto Até a próxima Fui!